Caraca, Marinho, 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 Marinho e Marinho. Marinho, Marinho e Marinho. E tal isso. Até hoje, presidente. E o pessoal... Não está. O que é que está a fazer? Pode estar a foto com os diretores. Ok. E mais um dos outros. Se você está no centro... Ou sempre vai... Ou tem algum dos diretores que eles ao centro? O Céber, que ainda não tem número... Não quero estar a ver o número por ele. Então... Também temos mais... Podemos ter uma base de dados. Sim, é melhor. Por conta do Aristar, quem marcou o gol... É mais fácil. O árbitro sempre aponta o... Números. Sempre demora o gol, mesmo o seu gol... Siga mais complicado. Obrigado. Não, 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 não. Em contato até mesmo... Obrigado. 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 Uma ali essa. Entrei? Tantinho, pensei para você? Não consigo pegar? Entrei no sexo e não vejo nada. A bola entrei no sexo aí. Não vejo imagem nenhuma. Eu peço muita cerveja por isso eu não consigo ver nada. Entra no... Entra no... Entra no... Já entrei? Qual é o seu nome? Nova Liga. Sim, já entrei. Então? Eu não vejo nada assim... Vejo o antigo. Sim, mas não há direito. Por enquanto não há direito. Sim, mas antigo. Só vejo o antigo. Há muitos anos atrás. Não, não, não. Pode entrar. Ah, filha. Tá no sete. É malta aí. Já é pra aí a três. Tem que ter uma carinha no sete. Merced! Cadê Merced? Cabe uma carinha no sete. Eu faço por isso. Volta a mim. Uma carinha no sete, de sete, de trezentos. Três menadas. É que há-me um por centino ao서도 do ofício. Vá, 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 vá... E aí? Vá! Mãe a minha a minha a minha a minha a minha... Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vá, vá, vá... Fala! 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 Obrigado. 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 Nada, eu acho. Desse para avaliar era fim de escrever. Obrigado. 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 O que é o que é o que é? Eu estava conversando com o cidadão Não é isso, não é isso? Mas ele não tem tempo, mas não tem tempo... Eu não falo, mas ele já jogou na Coupa, mas ele não tem certeza que ele vai jogar na Coupa, Obrigado. 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 Obrigado.